Hoje é bem-vindo a este espaço de comentário que, como o estimado telespectador deve ter notado, sai de domingo para todas as quartas-feiras na sequência da reposição do programa Pontos de Vista aos Domingos. Este espaço de comentário conta com convidados de diversas áreas que nos ajudam aqui a interpretar os vários factos que acontecem no nosso país. E hoje conto com dois convidados, são eles, Fernando Lima, jornalista e muitas vezes convidado a este espaço, conto também do meu lado esquerdo com o Sérgio Chachava, que é acadêmico, professor de Ciência Política na Universidade Eduardo Mondial e pesquisador no Instituto de Estudos Sociais e Econômicos. Hoje vamos discutir quatro temas. O primeiro, como não poderia deixar de ser, vai ser o encontro entre o chefe de Estado e o presidente da RENAM. O segundo, ataques em Cabo Delegado e depois vamos falar da extradição de Manuel Chang, morte de garimpeiros ilegais em Cabo Delegado. Sérgio Chachava, voici e comecemos mesmo por este encontro entre o chefe de Estado e o presidente da RENAM. Como vimos, o presidente da RENAM desceu quase que discretamente da Serra de Gorongosa para a presidência da República, quando reuniu com o chefe de Estado. Outro aspecto, em termos de pormenor aqui, é que este é o primeiro encontro na mesma sala onde estiver o presidente Juss, o presidente da RENAM, a Comissão dos Assuntos Militares, o embaixador da Suíça, que presida o Grupo Internacional de Contato, que apoia o governo e a RENAM nestas negociações. A minha primeira pergunta é qual é o significado deste encontro na presidência da República e o que este encontro significa em termos de avanço no diálogo político? Muito boa noite e obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, dizer que este encontro significa muito, tem um grande significado. Um dos aspectos que foi mencionado pelo Boaventura é o fato de um encontro ser realizado em Maputo, no Palácio Presidencial. Portanto, penso que isso é um sinal bastante... Simbólico, importante, pelo menos em termos de confiança. Em termos de confiança. Portanto, penso que a RENAM, também, ao aceitar vir a Maputo dialogar com o presidente da República, está a mostrar um sinal inequívoco de que está, portanto, engajado no processo de paz. Portanto, penso que é um sinal bastante positivo e encorajador para o processo de paz em Moçambique. E penso que, apesar de não ter sido um encontro bastante secreto, portanto, e não ter transpirado muita coisa do que foi discutido, devido à complexidade, de facto, do assunto, porque quer me parecer que o que foi discutido foi o dossiê militar, é um assunto bastante complexo e que tem dividido as duas partes, desde os acordos de paz, portanto, é um dossiê não resolvido, não concluído, e penso que entende-se também o secretismo do encontro, o secretismo, portanto, daquilo que foi discutido. Penso que ainda há posições, ainda por esclarecer, por consertar, e que acho que, devido a isso, as partes não estão, assim, muito à vontade para expor isso ao público e à sociedade. Acha que foi essa a razão que levou a que não houvesse declarações de comunicação social? Eu penso que sim, não vejo motivos de alarme, a ausência de declarações públicas para a imprensa ou para o país em geral. Penso que, conforme disse, é um assunto complexo. Penso que até ao final da manhã de hoje pouca gente sabia que haveria este encontro, pelo menos pude perceber que o encontro colheu muita gente de surpresa, portanto, penso que, tratando-se de um dossiê bastante complicado, entende-se o secretismo à volta do assunto. Penso também que é preciso, apesar de tudo, apesar de não saber muito bem o que foi discutido, ter em conta, portanto, o primeiro aspecto que eu sublinhei, que é o encontro mostrar este engajamento de ambas as partes numa solução definitiva deste dossiê. Penso que, tanto da parte do Presidente da República, assim como da liderança da Arnamo, há um engajamento inequívoco de que o diferente entre as duas partes só pode ser através do diálogo. Não há outra saída. Acha que há esse entendimento entre as duas partes? Ainda vamos entrar nos promenores sobre o comunicado. Lima, quero ouvir o seu entendimento. Esta é a ideia de que parece que as pedras dos sapatos foram todas elas removidas. É um ambiente saudável. Não, não, não. As pedras dos sapatos não estão todas... Elas continuam lá. Continuam lá. De qualquer modo, em primeiro lugar, saúdo o Sérgio, um académico de inegável mérito, e a sua instituição, a quem Moçambique deve muito o IES, pelas suas posições muito corajosas, em Moçambique, a Academia joga um papel, devia jogar um papel importante, e o IES tem estado na linha da frente. Indo concretamente à questão que estamos aqui a debater. É importante que o Suf Momado tenha vindo à capital. Porquê? Porque desfaz e afasta esta ideia que ele está refém na Sérgio. Dos militares da Arnamo na Sérgio. Está refém dos militares. Ora, isto transmite a ideia que, de algum modo, apesar da casa não estar toda arrumada, uma parte da casa ter estado... está arrumada, apesar de ter viajado com alguns dos seus colaboradores militares para Maputo, significa que pode viajar da Gorongosa a Maputo. Nós habituámos, no passado, se a montanha não vai ao Maomé... Maomé vai à montanha. Portanto, o presidente Nússi foi várias vezes à Gorongosa. É importante que o Suf Momado, até por uma questão de cortesia, tenha vindo a Maputo. Isto, por outro lado, também testemunha outro fator importante. Há, agora, melhores comunicações entre o Suf Momado e Filipe Nússi. Houve um período que as comunicações não eram boas, sobretudo até à fase da eleição por voto secreto do Suf Momado, a partir do momento em que... Acha que a eleição legitimou, consolidou o Suf Momado como presidente da Renan? Deu-lhe mais confiança para falar com o Filipe Nússi, enquanto interlocutor do chefe de Estado e enquanto interlocutor da Renan em relação ao processo de paz. Portanto, estes... Agora, claro que há problemas nesta comunicação e neste processo, nomeadamente, o facto de não ter havido declarações à imprensa, o facto de... O que isso significa, no seu entender, Lima? É muito simples. Significa que uma parte do dossiê não está esclarecido, uma parte do dossiê precisa de mais tempo, nomeadamente o SIS. Não há acordo... E nem consta no comunicado. A porta não está fechada para a discussão e a inclusão de quadros da Renan no SIS, mas este assunto não está para já em cima da mesa, embora a abordagem seja mais lá para a frente, vamos tratar este assunto. Houve um entendimento mais positivo em relação à polícia. Penso que nas próximas semanas vão ser anunciados dez oficiais da Renan, os primeiros oficiais da Renan, que integrarão posições de comando na polícia. Posteriormente, a Renan começará a fazer entrega das suas listas, mas estas são as questões que estão em cima da mesa, nomeadamente a questão do SIS, nomeadamente a questão do SIS, que os militares na Curungosa e durante o Congresso fizeram questão de dizer, memorando, entendimento, é para ser cumprido, incluindo com as vírgulas. Muito bem. Vamos avançar, vamos escutar algum conteúdo deste comunicado. Sérgio Chava, como diz o Lima, a Renan assegurou que serão em breve entregues as listas de sobsoal a integrar na Polícia da República de Moçambique. Relativamente ao SIS, o comunicado nada diz, o último ponto deste comunicado diz que as duas partes concordaram em concluir a fase principal que culmina com um acordo de paz que marca a cessação definitiva das hostilidades o mais cedo possível. Portanto, este é o ponto mais importante que vai pacificar definitivamente o país. Qual é a sua avaliação, pelo menos em termos daquilo que é o conteúdo, e do compromisso que as duas partes assumem neste comunicado que foi tornado público à nação e ao mundo? Olha, gostaria de recuar um bocadinho só para citar um ponto que era relativo à saída do Ossuf Momado da Serra para Maputo. Penso que até início deste ano, por aquilo que li na imprensa, era impensável que o Ossuf Momado saísse da Serra da Gorongosa para Maputo. Portanto, acho que o sinal que desanuviou portanto, a situação foi a nomeação de oficiais, portanto, 11 oficiais da renome para um exército de missão... 14 no total, se contamos com os 3... Portanto, 11, mais 3 que tinham sido nomeados em dezembro do ano passado. Portanto, tiveram... Hoje ocupam posições de chefia, portanto, isso foi um sinal bastante... Acha que isso é que reforçou a confiança? Isso é que reforçou a confiança dos militares, portanto, que estão na Serra da Gorongosa, para também, entre aspas, libertar, na minha opinião, libertar o líder da renome para vir à cidade de Maputo e encontrar-se com o presidente da República. Agora, de facto, conforme o Fernando Lima falou, falta o dossiê da polícia e o comunicado, portanto, a integração dos homens da renome na polícia, e o comunicado diz que a renome tem que entregar nos próximos dias ou vai entregar nos próximos dias uma lista dos homens a integrar na polícia. Portanto, e também, mas há um silêncio sobre a questão do CIS, portanto, todos esses três assuntos, não um mais complexo que o outro. Eu penso. Vimos como foi tão difícil, tão difícil integrar elementos de renome no exército moçambicano. Foi bastante difícil. Mesmo a indicação ou a nomeação dos três, inicialmente, foi interino. Portanto, acha que podemos assistir ainda a situações de avanços reclusos, como tem sido notório neste tipo de diálogo? Portanto, o fim será a resolução do problema, mas o caminho será bastante tortuoso, não vai ser fácil. Há forças internas, não sei, penso que das duas partes, a favor da maneira como as coisas estão a ser feitas e outras contra a maneira como as coisas estão a ser feitas. Portanto, mas penso que, conforme disse inicialmente, há clareza e a consciência de ambas as lideranças, portanto, que não há outra saída senão dialogar. Portanto, é preciso dialogar, é preciso resolver isso, num momento também em que o país confronta-se com vários problemas. Um deles é o problema que nós temos em campo delegado. É preciso, penso que o presidente Nunes e uma parte, um pouco mais, portanto, uma parte da Frilema está consciente que o dossiê da Renan, mais do que nunca, é preciso ser resolvido. Acha que isto vai dar serenidade para mais facilmente resolver os outros dossiês centrais do país de Lema? Quero ouvir o seu comentário relativamente ao comunicado, sobretudo desta questão em que as duas partes consensualizam que o mais rapidamente possível vão tentar chegar a um acordo de paz que marca a sensação definitiva das hostilidades. Mas, ao mesmo tempo, e estamos habituados neste tipo de processos, há avanços e recuos. Aquilo que às vezes parece que vai ser resolvido de forma tão rápida não é bem assim. Claro, nós temos aqui como referência a declaração do representante Suíça que disse esperar que até o fim do dia estas questões estivessem resolvidas. Claro que isto é um prazo muito otimista, mas, atrás deste prazo, há uma questão muito imperativa para a Renan. Renan tem que fazer campanha eleitoral, tem que dar a conhecer o seu líder e não é através de teleconferências que ele vai fazer a campanha. É muito mais que isso, se ele quer ganhar as eleições ou quer ter um papel importante nas eleições. Portanto, o tempo não urge só para o governo, também urge para... Acha possível encerrar este dossiê até 15 de outubro? É sim, uma das características fundamentais, intrínseca, dentro da Renan é a questão da desconfiança. Nomeadamente, se vamos ser eliminados, se o governo, se a Fralimo nos vai eliminar. Ora, a questão do exército e aquilo que no passado se discutiu de paridade, funções de topo nos comandos, paridades, todas essas coisas. Qual é a ideia da Renan? A ideia da Renan é dizer, se tivermos toda a nossa gente no comando, torna-se mais difícil um golpe de mão contra a nossa hierarquia, contra os nossos militares. Então, este build-up, esta construção de confiança, passa também por questões muito concretas e estratégicas, que é, estamos lá dentro, estamos lá dentro da máquina da defesa, nomeadamente, coisa que nunca aconteceu desde o Acordo de Paz em 1992, que é estar na polícia e estar no CISO, porque a integração da Renan só chegou até o exército. Por isso é que as forças especiais, essas forças de reserva, tudo isso sempre estiveram na polícia. Por isso é que muitos dos oficiais do antigo exército moçambicano foram movimentados do exército para estarem na polícia. Então, a Renan acha que tem que estar para se contornar ou para avançar nesta questão de grande suspeição que a Renan tem. Os próximos dias serão determinantes para continuar acompanhando neste caso. Muito bem, vamos então falar dos ataques em Cabo Delgado. Sérgio, como vimos nos últimos dias, os ataques não param e a província de Cabo Delgado já é tida como uma zona de risco. Vimos o ministro do Interior, Basílio Montero, vir a anunciar o reforço da segurança e disse, e cito as palavras, em particular nas zonas onde estão as multinacionais. A minha pergunta é, qual é a sua opinião, a solução apresentada pelo governo, na voz do ministro do Interior, e se não parece que se pretende dar um privilégio do ponto de vista de segurança às multinacionais em detrimento das comunidades? Não me parece que esta ação do governo seja em detrimento das comunidades locais. Penso que é tarefa do governo proteger investimentos no país, dar segurança aos investimentos no país, portanto, mostrar que está a controlar a situação, que está em condições também de proteger as atividades das empresas estrangeiras que investem no país. Portanto, a posição do ministro é defensável e compreensível. Acha que é certa? Transmite um conforto às empresas que estão investindo em Cabo Delgado? Exatamente. Penso que sim, não há dúvida em relação a isso, mas também é preciso, em relação a esta questão de Cabo Delgado, dizer, na minha opinião, por aquilo que tenho lido, nunca fiz trabalho de pesquisa sobre isso, dizer que o mais complicado, conforme disse o Mocipa, é que os ataques começaram mais de um ano e meio, timidamente, e hoje estão quase a lastrar-se por toda a província de Cabo Delgado, mas não há, portanto, clareza sobre a identidade de quem está por detrás desses ataques. Portanto, penso que as informações que circulam um pouco por todo o lado, a pretender dizer quem são os atacantes, os que estão por detrás dos ataques, são, portanto, afirmações que ainda carecem de uma base empírica, portanto, de uma análise profunda. Acha que a questão central em Cabo Delgado ainda não está resolvida? Por quanto ainda não se identificou o problema? Não está resolvida porque não se sabe exatamente, não é? Pode-se especular, dizer que tem a ver com a pobreza, tem a ver com o Al-Shabaab, tem a ver com os garimpeiros que foram expulsos, portanto, garimpeiros ilegais que foram expulsos de algumas minas, etc., torturados, etc., etc. Concretamente, pelo menos daquilo que tenho lido, não há evidência empírica suficiente para se dizer com quem está a lidar. Portanto, daí que seja difícil, na minha opinião, encontrar uma resposta. Claro que a via militar é uma delas, mas não é suficiente. É preciso pensar, portanto, e com profundidade, analisar com profundidade quem está por detrás dos ataques, o que pretende, não é? Para podermos encontrar um melhor remédio. Muito bem. Fernando Lima, como é que lê as palavras do ministro do interior relativamente ao assunto de Cabo Delgado? Eu diria o seguinte, eu compreendo a posição do ministro do interior. Os telefonemas que ele recebe não são do senhor Abdala, do senhor Yusufo, do senhor Mohamed, que são camponeses no norte de Cabo Delgado, são do senhor Walter, do senhor Smith e do senhor Johnson, que estão-lhe a telefonar de Houston, Texas, para saber o que vai acontecer na próxima vez que uma coluna da Anadarco for atacada. O estado maior da Anadarco está neste momento em Maputo. Está neste momento em Maputo e está a discutir não só as questões relativas à decisão final de investimento, como está a discutir todas as implicações de segurança que têm o ataque da semana passada e os potenciais ataques ao projeto. É assim, não é apenas a questão da motagem do complexo fabril, da questão da pista. Já neste mês, que começa esta semana, iria começar o reassentamento, iria começar. Logo, este ataque é crucial, inclusive, para pôr em causa a remoção das pessoas, das suas casas tradicionais. Mas isto indica também alguma inteligência por parte de quem está a fazer os ataques? Absolutamente. Por isso que é preciso pensar duas vezes no tipo de declarações. Ora, qual é o problema da declaração do ministro do interior? É que ela vai colar nas reivindicações das manifestações, digamos, como é que se diz, espontâneas, que houve em Palma a dizer que as forças de segurança só se preocupam com os estrangeiros, não se preocupam connosco. Então, uma declaração... Acho que há esse risco de entendimento. Claramente, a declaração teria que ser mais abrangente. Teria que ser, porque é assim, inclusivamente em termos práticos, aqui há um problema de comunicação, porque o Exército, o Ministério do Interior, tem estado a mandar, tem estado a reforçar o seu contingente militar e policial em Cabo Delgado. Significa que há um esforço securitário, não é anunciado, e agora, que houve o ataque à ANADAR, é anunciado. Então, do ponto de vista de comunicação, teria que ser mais abrangente. Estamos lá para defender a nossa população. Estamos lá para defender o desenvolvimento de Cabo Delgado, para desenvolver a indústria petrolista. Portanto, mais alargado, menos pontual, em relação a este ataque. Muito bem. Como estamos também a falar de Cabo Delgado, vamos falar também da tragédia que ocorreu há dias, que tem a ver com a morte de nove garraimpeiros na província de Cabo Delgado. Há aqui algumas notas de Sérgio Voací. Estes garraimpeiros, que são chamados de garraimpeiros legais, exploravam uma mina localizada na zona da empresa Ruby Mining. Depois, há um comunicado que a Ruby Mining publicou, onde denuncia um esquema de exportação ilegal de pedras preciosas a partir do aeroporto de Pemba. A minha questão, para si, é até que ponto é que estas mortes de garraimpeiros, elas não revelam um esquema, um circuito internacional de exploração ilegal de pedras preciosas em Cabo Delgado e em outras partes do país, com pontos centrais, como as fronteiras terrestres, mas também, como disse a Ruby Mining, no seu comunicado, através do aeroporto de Pemba. Não há dúvida que o circuito ilegal de exportação de recursos, de venda, de exploração e venda de recursos minerais existe no país, é um fato. Penso que não é essa tragédia que vai nos revelar isso. Isso é de domínio público. Penso que, para aqueles que acompanham a ação da mineração em Moçambique, têm conhecimento do que está a acontecer. Eu penso que o problema da mineração ilegal é um problema bastante grave, é um problema que não se circunscreve apenas a Cabo Delgado, mas que ocorre um pouco por todo o país e extravasa essa questão de circuito ilegal de exploração e venda de recursos minerais. Portanto, eu penso que é um problema que ocorre, sobretudo, devido a problemas que já foram identificados, sobretudo identificados, que têm a ver com a vulnerabilidade e a pobreza das pessoas que vivem ao redor das minas. Portanto, as pessoas não têm o... Acha que esses projetos não são capazes de absorver as pessoas que vivem ao lado dos projetos? Uma das reivindicações das comunidades que vivem ao lado do erredor dos megaprojetos de Moçambique é que eles beneficiam pouco, têm pouco retorno dos recursos explorados nas suas zonas de residência. Portanto, eu penso que não vai ser a força ou a ação da polícia, portanto, há semelhança também do conflito armado em Cabo Delgado, não vai ser resolvido por via armada, simplesmente. Portanto, não vai ser a força que vai se resolver o problema da mineração ilegal, portanto, é preciso uma abordagem, portanto, bastante complexa, multidimensional, que leve em conta, portanto, diferentes fatores. Portanto, o que leva as pessoas a fazer garimpo ilegal? O que leva as pessoas? Portanto, falta de oportunidade de emprego, portanto. E também é preciso encontrar formas de enquadrar os tais ilegais. Portanto, eles também precisam de beneficiar dos recursos da sua própria terra. Portanto, o que tem acontecido é que eles são expulsos, são marginalizados pelos projetos estrangeiros que chegam na sua terra. É preciso mudar a abordagem. Portanto, nós, o que estamos a ver, quando olhamos para a questão da indústria extrativa moçambique, é que, basicamente, até agora, tem beneficiado dos estrangeiros. E é parte que nós conhecemos da elite política moçambicana. Portanto, é impensável que num país como este tenhamos generais ou coronéis que tenham minas. Como é que conseguiram adquirir essas minas? Isso é uma coisa que penso que num país normal não existiria. Portanto, há sentimento das populações locais que estes recursos não lhes beneficiam, apenas beneficiam uma parte ínfima da população moçambicana, que é uma elite que nós conhecemos, e, portanto, multinacionais estrangeiros. Portanto, há que mudar isso, tentar encontrar formas de enquadrar os tais garimpeiros ilegais, e, portanto, legalizá-los, fazer com que eles façam parte do desenvolvimento. Portanto, é preciso fazer isso. Muito bem. Lima, tem esta mesma ideia de que o que aconteceu em Cabo de Lugado, digamos, é um sintoma de exclusão das populações ou das comunidades locais? Bem, é isso e muito mais. Esta mina e a exploração do rubis em Montecuês, porque na Manhumbi fica em Montecuês, começou mal, sempre esteve mal, e o próprio governo de Moçambique nunca soube lidar com este problema. Lembremos que, inclusivamente, Esperança Bias, que foi a antiga ministra do Recursos Tribunais, foi lá para tentar resolver estas questões. Agora, o problema não se põe na demonização da Jamfields, e, por outro lado, os bons, que são a população santificada mais. Então, como é que se encontra o meio termo, Lima? Não é preciso meio termo, é preciso que todas as partes, ou está na moda dizer stakeholders, tenham a sua parte. Ou seja, primeiro, se formos a identificar as pessoas que estão ali, uma pequena minoria é a comunidade local. O resto é a comunidade moçambicana que ocorreu para aquele sítio. Isto significa o quê? Pessoas da Zambésia, do Niassa, de Nampula, tudo convergem, porque há uma possibilidade de se ter uma pedrinha a mais. Comerciantes do Mali, da Guiné, da Nigéria, da Tanzania, convergem para ali. As técnicas do garimpo artesanal foram aprendidas a partir dos tanzanianos que fazem estes buracos, primeiro na vertical e depois na horizontal, porque uma das características deste garimpo é que o rubi está bastante à superfície, ou seja, basta cavar-se dois metros e depois avançar-se na horizontal. Facilmente em corte. Para ser. Agora, o que é que aconteceu, por exemplo, em Angola, com a invasão das lundas do garimpo ilegal? A própria da Biers, que é o grande monopolista dos diamantes mundiais, criou situações de receptação dos diamantes ilegais para cortar este comércio. Isto é uma parte. A segunda parte é que as pessoas tenham, por exemplo, agora há 80 milhões, se não me engano, de uma decisão do tribunal em Londres para ressarcir as violações dos direitos humanos. Esse dinheiro era bom ser investido no desenvolvimento da zona. Os rubis são hoje certificados no mercado de Bangkok. É outra medida. Então, tem que haver uma série de medidas para estabilizar a situação, porque esta não é uma situação de Monte Coelho, é uma situação do norte da Zambésia, do norte do Niassa, de uma parte de Nampula, que são as zonas mais críticas do garimpo ilegal. Então, tem uma situação quase geral do país, digamos assim. E se o governo faz que não está a ver essas notícias, há sempre, sobretudo agora na época das chuvas, estes deslocamentos de terra, porque as pessoas trabalham em situações desumanas, de escravatura plena. Exato. Vamos avançar para o nosso último ponto, que tem a ver com a extradição de Manuel Chang. Fizemos as contas, passam hoje, dia 27, 60 dias, mais ou menos, não mais ou menos, exatamente dois meses, desde que o antigo ministro das Finanças Manuel Chang está detido na África do Sul. Ontem vimos a audição sobre a sua extradição, que ficou bloqueada perante o pedido de extradição de Moçambique e dos Estados Unidos. E note-se também que, independente da decisão dos tribunais, ainda há espaço para recurso junto do Tribunal Supremo ou do Conselho Constitucional da África do Sul. Sérgio, isso significa que a luta de Manuel Chang ainda é longa. Sim. Eu penso que a possibilidade de fazer parte de, ou de ter, de recorrer a outras instâncias jurídicas ou judiciárias, penso que não deve colocar nenhum problema, ou ser motivo de preocupação, todo e qualquer cidadão, a semelhança de Manuel Chang, tem o direito de se proteger, portanto, e usando as instâncias judiciárias existentes. Acho que o mais importante aqui, o que deve nos preocupar, é a independência do sistema judiciário sul-africano. Essa é a questão que, para mim, preocupa, que deve nos preocupar, penso. Em que sentido? Ela existe, essa independência, ou não existe? Pelo menos pelo historial da África do Sul, me parece que o sistema judicial sul-africano é independente. Mas há sinais um pouco preocupantes, que ouvimos na semana passada, um porta-voz, um membro do governo sul-africano, a dizer que o Manuel Chang seria tratado para Moçambique. Mas não sei até que ponto isso pode interferir com o sistema judicial sul-africano. Porque sabe-se da sua independência, viu-se no caso do presidente Jacob Zuma, portanto, o caso do Jacob Zuma, que foi obrigado a devolver fundos usados endividamente pelo Estado. Penso que é um caso raro em África esse, portanto, penso que é preciso ter fé na justiça sul-africana. Agora, gostaria só de salientar um ponto. É que acontece o que acontecer com o caso Chang, tanto se ele for extraditado para Moçambique, penso que vai ser uma grande decepção para a maior parte dos moçambicanos, porque, como se sabe, é domínio público. Não acreditam no sistema judicial moçambicano. E, portanto, pensam que ele devia ser extraditado para os Estados Unidos. Muito bem. Lima, vê também estes sinais de preocupação relativamente à independência ou não do sistema de justiça? Não, vejo claramente uma tentativa de politizar uma situação que, para já, é uma situação de natureza legal e jurídica. Por exemplo, eu chamaria a população uma peça notável que o CIP publicou, o Centro de Integridade Pública, publicou ontem e que dá uma... Uma explicação muito clara. É muito interessante. Eu não concordo que o CIP faça jornalismo, mas aquilo é quase uma peça jornalística e que dá um ponto de situação correto e de como o assunto deve ser tratado nas instâncias legais, até à última instância, nomeadamente o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, e não com declarações de ministros pelo meio, nomeadamente a senhora Lindiu e Cisulo, que extrapolou as suas competências. Porque se alguém se tinha que pronunciar, era o Ministro da Justiça e das Prisões, que segue atentamente o assunto e, no fim das deliberações dos tribunais, ele procederá administrativamente, se é de autorizar a extradição e a extradição é a favor dos Estados Unidos ou de Moçambique. Portanto, para já, acho que é importante clarificar esta questão e afastar a politização. Claro que nós aqui temos um handicap, temos uma limitação que é a falta de independência do judiciário em relação ao poder executivo. Questão que é bastante mais avançada e mais sofisticada na África do Sul, nomeadamente agora com a nova procuradora sul-africana, que, como diz o Sérgio, pôs em sentido o senhor Jacob Zuma, que não sei se um caso idêntico poderá acontecer em Moçambique. Muito obrigado, Fernando Lima. Muito obrigado, Sérgio Chichava, pela vossa participação. Caro telespectador, este espaço de comentário termina por aqui, termina simultaneamente o Jornal da Noite. Não perca, depois da novela que vamos passar a seguir, a entrevista com o diretor-geral das Linhas Aéreas de Moçambique. Obrigado e até a próxima.